Mas olha ele quem diria, ninguém lhe dava nada Tá portão na hierarquia, abalando a mulherada É o rasante do falcão, em cima da R1 A grossura do cordão, tá causando zum 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 Mas é para as mulher, para o fuzil, a sua disposição O batalhão da área, comendo na sua mão Ele tem disposição, para o mal e para o bem Mesmo o rosto que faz dia, é o que faz chorar também Nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo E nossa vida é bandida, e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caberão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo Quer que a BMW voa, nós mantemos o pé no chão O nosso bonde soa, nós só chega de patrão Só desfolia, só pagão As piranha passam mal, nós só anda trepadão De globo e razão, a gente é de varapau Nós estamos no problema, nós não rende pra playboy Nós não podemos ir na zona sul, a zona sul que vem até nós Estampado no jornal, toda hora, todo instante Patricinha, sobe o morro, só pra dar pra traficante Nós não somos embriagados, nem infame, nem sucesso Porque dentro da cadeia, todos somos de processo Tem que ter sabedoria, pra poder viver no crime Porque bandido, pum, morre no final do filme Nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caveirão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo Pois nossa vida é bandida e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Caveirão não me assusta, nós não foge do conflito Nós também somos blindados, não sai de Jesus Cristo